A América Clube da Família oferece o que, Tiago? Conta pra eles. Escolinha de futebol é isso? Com certeza. Nós estamos oferecendo a escolinha de futebol, um treinamento tático, técnico, com o nosso professor Emerson Lima, professor já com bastante tempo de experiência. A escolinha, hoje, trabalhamos com futebol de campo, futebol de salão. Tem uma abrangência de crianças de 6 até 16 anos. E um detalhe, Tiago, não só pra sócio. Eu tenho filho em casa, tenho talento, quero explorar isso. Pode vir pra escola que as matrículas estão abertas, não somente pra sócios. Ah, com certeza. Toda a população é convidada a vir conhecer a escolinha e fazer parte desse grande time. Quem sabe tá aí, ó, futuro Neymar, enfim. Que energia boa. Traga o seu filho pra praticar esporte, pra explorar talentos e o preço é bem pequenininho. A América Clube da Família oferecendo escolinha de futebol. É isso, Tiago? Com certeza, é isso mesmo. Venha conhecer a escolinha.